Salve ações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius XL. Olha, o XL. Eu estou ficando gordão, extra large. Ah, rapaz, aí, ó. Eu não tinha pensado isso, não, mas beleza. A quarentena está ficando grande. É, eu acho que todos nós, mano. A cara está ficando mais larga, né? A gente só faz comer, dormir nesse negócio aqui. Só ir trabalhar, né? Quem trabalha de casa. É difícil, cara. É complicado. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui, eu e o Alanius XL. Porque estamos nós dois desse jeito. Eu já era naturalmente, na verdade. Mas hoje é dia de falarmos aqui de X-Ray, mais uma vez. Vocês pediram lá no nosso vídeo do Mortal Kombat 9, quando fizemos esse compilado desses ataques poderosos aí, que acabam com a vida do oponente. E hoje a gente vai passar o compilado aqui do Mortal Kombat XL. Exatamente, cara. A gente vai mostrar aqui tudo pra vocês, assistir junto, depois fazer um comentário geral a respeito de todos aí. O que a gente achou mais legal, o que a gente achou pior. Mas antes de continuar, eu gostaria de vir a você, que tá estima de deixar o seu like embaixo, quer ver no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa aí pra poder ficar esperto. E vem com a gente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Tá aparecendo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta, logo em seguida do Alanius. Então vamos lá, meu querido Alanius. Deixa eu trocar essa perspectiva de tela para nós aqui de novo, pra ficar bonitinha. Lá já tá aparecendo ali os nossos grandes alienígenas melhores da história do cinema, que é o Alien e o Predador. Sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente, cara. Quem não acha, sinto muito. Você está errado. Pois é, cara. Então, sem mais delongas, bora conferir esse negócio aí, Alanius. Vamos dar uma olhada. Hum, começamos bem, hein? É. Olha, enrabando o Predador. Que beleza, cara. Nossa, esse final é bom, viu? Olha. É, mano. Essa mordidinha ali. Olha, é... Essa linguinha. Dá pra... Nossa, essa aqui ele vem andando seco assim, dá uma aflição, cara. Eu lembro quando a gente jogava junto. Eu fazia meu jazzy pra cima de você com a mãozinha ali, meu amigo. Ha! É... Nossa senhora. São todos três. Três. Aqui agora. É, eu ia falar isso. A gente percebe que eles deram... Ficou um negócio mais padronizado, né? Sim. Em relação ao do Mortal 9 ali. É. Alguns, assim, o começo deles é mais simples e dá a impressão de ser dois movimentos. Mas, naturalmente, todos estão com três, basicamente, sabe? É. O do Jax agora foi tacar no chão e jogar pra trás. É. Esse da Sony é muito bom também, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. E, assim, ficou bem... Eles ficaram bem melhores, né? Em relação ao Mortal Kombat... É... Mortal Kombat 9, né? Estão bem mais criativos, no caso. Sim. E Kencho também é bem legal, apesar de não ser tão impactante, assim. É, não. Mas, pô... Outro nível em relação ao 9, né? Esse da Kitana também ficou muito bom, cara. Ela tirando o Leia que ali, dando uma ajoelhada na cara da Milena é muito bom, mano. Tá doido. Ah, meu quentinho, Zé. Olha que um bonito. Regou ali, ó. Deu pro Cycle Crunch. Segurou, tipo... É. Nossa, essas kunais aí, mano. No ar. E depois puxando. Nossa. Nossa, cara. Muito bom. Que beleza. Ó, segurou também, ó. Opa, deixa eu congelar aqui rapidão. Ó, ó. Congelou tudo ali. Estalta. Estalta. Ah, esse é foda, velho. Ele puxando o órgão ali e te fazendo a estaca de gelo pra enfiar na cara o rapaz. É uma extensão do 9, né? É. Nossa, esse da mordida é bom. Jesus. Ai, Taqueda, que saudade, mano. Olha isso, velho. Que coisa louca, mano. Olha que animal. Toma essa calcanha azada no final que é bom. Olha que louco. Mano, penta tudo. Mano, é muito doido, cara. Mano, às vezes a gente não para pra prestar atenção. Olha o abuso de fominha. Ai, doeu. Mano. Olha os tiros. Mano, na moral, a dor que ele deve estar nas bolinhas ali, esse tiro no olho não deve nem ter sentido. Não deve não, cara. Eu ainda até pensava, perdi a visão? Não, não perdi não. Eu perdi pra outra coisa. Eu gosto pra caramba desse da Jack, meu. Aquele monte de socão que ela vai batendo ali. vai quebrando tudo. Eu acho muito da hora, cara. É, essa saraivada de soco é muito boa mesmo, cara. Olha o seu homem aí, Alanis. Oh, Aladon. Metei no pau. Olha o pauzão dele aí pra você. Metei no pau no Raiden. Que coisa. Tudo é legal, mas... Eu gosto desse arco em flecha dele, cara. É. Nossa, a Tânia. Nossa senhora, que puxada, mano. Nossa, quebrou duas vezes o pescoço, hein. Caramba. Ele já tinha regenerado assim. É. Mano, esse do porraichou, velho. Olha que nojo, mano. Ele ainda taca de cara no vômito, mano. Não, ele dá umas quicadas nos golpes, né, mano. O dele é muito fraquinho, cara. Eu achei assim... Ele fica quicando e tal. Nossa, o Glender Face é foda, velho. Isso, cara. Eu só quero saber como é que ele fez pra soltar o cara no ar ali. E o cara não caiu. Jesus. Vai, ficou muito da hora, mano. Ficou muito louco, cara. O Predador é foda também. De devolver, ó. Nossa, esse disco no pescocinho ali. Depois de você na garra, mano. Olha. Mano. É muito melhor do que o Fatality dele, cara. Sim, sem dúvida. É muito melhor. Você é louco, mano. Eita. Olha o tapão na cara. O que é isso? Hum, apertou. Nossa, eu achei que ia ali nas partes baixas de novo, mano. Do jeito que ele mirou ali. Falei, hum. Cara, esse do que não é bom. Cara, essa puxada é muito boa, cara. É, o dele, você repara, você vê, são dois movimentos. Só que a puxada, cara. Nossa Senhora. É, é. Esse do Johnny Cage também é bom, cara. Puxou no joelho, mano. Toma. Já tá deslocado já. Agora é põe no lugar. Olha o do Iron Black, você lembra? A balinha. Nossa, sensacional. Nossa, esse do Iron Black é muito bom, cara. Putz. Nossa. O nome do cara na bala é muito foda. Agora é isso daí, velho. Esse é um dos melhores pra mim, mano. Nossa, cara. Olha que louco isso. Essa saraivada de golpe que ele dá ali, velho. Nossa Senhora. Cabeça na cabeça. Meu, esse daí do Iron Black, cara, em relação ao do Mortal 9, ele melhorou muito. Pra caramba. É o mesmo tipo, mas melhorou muito, cara. Esse daí dá pra contar o cano muito louco também. Olha o que louco. Putz. Minha... Au. Oh. Dá gastura, né, velho. Nossa. Caramba. A hora que ele enfia o negócio ali. Ah, como eu do Reptile. O nome era sensacional. Um, separou ali. Cubrada dos oi de novo. Ah. Ó, eu ainda prefiro... Eu ainda gosto mais dos anteriores. Pois é. Ceratório. Au. Ele quebrou ali. Vão. É música, filha. Muito foda esse também, cara. Bem legal. O Dudvore, eu acho ele fraquinho. É, mas eu acho ele ainda melhor do que o da... Cara, esse do Raiden. Nossa, esse do Raiden é muito louco, velho. Olha, em relação ao do 9, esse daí foi pra outro nível, né? Não, ele abrindo os braços lá e o raizão descendo o cara, velho. Nossa senhora, é muito doido. Ó, ó. Tum. É foda ele usando... É foda ele usando os portais, né, velho. É, é muito bom. Au, goorão. Eu tava falando da Devora, eu gosto mais desse daí do que do Mortal Kombat. Ai, minha perauna. Nossa, deve ser bem direito aqui agora. Tremor, vamos lá. Nossa, que gostoso isso. Não, o do Tremor é muito foda, cara. Olha isso. Aí ele desce na cara do... No pescoço do cara, ó. É muito bom isso, cara. Nossa, tem uns assim que a gente não esquece, velho. Ó, o Triborg. As três indicações são diferentes, mas o resto é igual. Exato. Exato. Ó, o Bizu na droca. E a cabecinha por último, ó. É. Ó, o Shinox corrompido. Shinox corrompido. Eu nunca vi o dele. Nossa, eu já tomei tantos jogando contra ele já. É, fiote. Só pra bullying, né? Sim, exatamente, cara. Se errar no final, foi só pra motivo de bullying. Muito foda. Dá pra gente ver que eles evoluíram demais em comparação com o Mortal Kombat 9, o que já era esperado, né? Porque antes do Mortal Kombat X, veio o Injust 1, que eles fizeram ali o super boost dos personagens e tal. E eles já deram uma incrementada com relação ao jogo anterior. Apesar deles serem bem diferentes, o estilo de violência que cada um tem ali. O Injust não tem violência. Na verdade, tem mais uma pancadaria que, assim, não joga groselha pra tudo que é lado, a gente não vê o rosto quebrando, não vê essas coisas, entendeu? Perto do Mortal é um tapa fofo, né? Exatamente, cara. Aí no Mortal Kombat X, eles deram essa incrementada deliciosa que deixou o negócio ainda melhor. Já começando aqui com os piorzinhos que eu achei, o da D'Vora é um que não me agradou tanto assim, porque ela começa tacando os mosquitinhos ali no cara, depois ela vai pras costas do personagem, usa os seus ovipositors, né? Pra poder aplicá-lo ali na jaquinha do rapaz e depois ela dá uma pesada nas costas, mano. Acho que foi basicamente isso. Eu acho difícil escolher algo muito ruim assim, porque todos eles, de certa forma, são bem legais. O do Jax tem bastante impacto, mas é dois movimentos só, acaba meio rápido. O da D'Vora, você falou ali do caso do Viposto, que sai ali na boquinha ali. Eu não consigo achar algum que eu olho e falo, cara, esse aqui é muito ruim. Não, mas não tem realmente. Eu acho que nesse jogo, eles capricharam nos personagens ali de uma forma, digamos, igual. Tem alguns que são um pouco mais fracos do que outros. Não tem jeito. É, o do Morai Cho, por exemplo, que ele sai quicando ali. Exatamente. É outro também que eu concordo. Já é outro também, que é um pouquinho mais fraco do que os outros. O do Kung Jin, eu acho, não é nem porque eu entrego com o personagem, mas eu acho ele bem fraco em relação aos outros, apesar que eu gostar muito da flechada ali. O do Kung Jin, eu também acho mais fraquinho em comparação com os outros. Ele não é ruim, tá? Ele é bom sim. Mas em questão de impacto, de saltar aos olhos assim, ele não é lá essas coisas se a gente comparar com outros, tipo da Jack, do Alien, do Predador e tudo mais assim que a gente vê. Agora, dos legais, nossa, aí, apesar da decisão ser difícil, tem alguns que acabam ficando como favoritos, né? O que eu sempre achei o melhor de todos é o do Liu Kang. Pra mim, o do Liu Kang não tem igual. Meu, ele transmite força, agressividade ali. Ele é muito bem feito, ele é muito cinemático, ele demora pra acabar. Eu acho que esse daí foi ele, na verdade, que me deu vontade de aprender a jogar com o personagem no jogo. O do Liu Kang, cara, ele tem um ponto bem especial, assim, porque eles são três golpes sim, como os outros personagens, porém, esses três golpes que a gente se refere é aqueles onde a gente vê os ossos estilhaçando e tudo mais, algum órgão ali acontecendo alguma coisa. Só que no caso dele, cara, ele dá uma sequência de ataques, ele dá um combo dentro do Fear of Blow dele. Isso que é o mais legal, entendeu? Mostrando o quão habilidoso ele é dentro das artes marciais. Sem dúvida, né? Então, outro que eu gosto demais, demais, e aí vai meu segundo lugar aqui, é o do Takeda. Ele ataca o arpão, o negócio atravessa ali. E aí, a hora que ele sai, ele dá aquela enroladinha, assim, puxa, com o pé, meu, eu acho muito legal aquilo. E depois, a hora que ele levanta o pé e desce, é muito legal também. Eu acho que ele ficou muito bem construído também, assim como no Liu Kang. Ele fica recheado, sabe? A gente tem mais coisas acontecendo ali, além dos três estágios, né? Que a gente fala. O meu terceiro lugar vai pro Raiden. Eu acho que o do Raiden é muito show. Apesar de eu achar meio estranho o lance da... Ele vai e pega direto na coluna do cara, assim, na hora que ele começar do choque. Eu acho meio estranho isso daí, mas eu acho toda a construção dele, eu acho ele muito louco. Acho que só faltou pra fechar ali, pra ser o melhor do jogo, aquele dragãozão, igual parece do Injustice. É muito cinemático, sabe? O Liu Kang, pra mim, é o primeiro também, assim, é o mais top de todos, não tem como, entendeu? Essa sequência de golpes que ele dá é muito linda de se ver. O segundo, eu colocaria o Raiden. Eu gosto do início do Feral Blow, que ele dá uma juntada no corpo assim, aí vai o raio, joga o cara pra cima, lá no céu. Aí ele já chega pegando a coluna do rapaz e ele trocutando, mas o outro ponto foda é ele indo pro lado, abrindo os braços e descendo o raio no cara novamente. É muito insano isso. E a cereja do bolo é ele teleportando lá pra baixo de novo e dando ajoelhada nas costas, mano. Nossa, é muito louco esse x-ray dele. E como terceiro colocado, eu gosto bastante do Takeda sim, cara. Mas, tem outros aqui, até difícil escolher um terceiro porque tem uns que saltam muito aos olhos aqui. O da Jack, mano. Nossa senhora, aquela saraivada de soco que ela começa a dar ali no cara, na barriga, tá, 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 batendo, batendo, batendo. E a gente vê a costela tudo ali estilhaçando, mano. Por aquele início ali, eu acho ele muito insano. A finalização dele também é muito boa, tá? Mas, aquele início, cara, é o Chan ali, é brutal pra caramba. O do Kano é outro também que eu acho muito foda, apesar de ser dois movimentos, ele colocando a faquinha ali e dando aquela rasgada, aí dá um rasgo na costelinha, dá um rasgo nas frutinhas lá dentro e tudo. Nossa, é muito bom também. Eu lembrei de um outro que eu acho fraco também, que é o do Sub-Zero. É, a do Sub-Zero ali, a hora que ele congela, depois ele só puxa e puxa. Eu acho que daria pra fazer um negócio mais legal. Um outro que eu preciso comentar aqui, cara, é o do Tremor, que é muito insano também. Ele começando ali, tacando aquela pedrona na barriga do cara. Aí ele faz aquela pedrona lá no chão, pega o cara, joga em cima dela, que dá aquela envergadinha na coluna, né? Tremor, quiroprata aí, ó. Aí depois ele desce com aquela pesada no pescocinho. Rapaz do céu, que impacto delicioso. É bom, viu? Em todos os X-rays, o que a gente pode perceber nesse mortal é que eles têm uma coisa em comum, que é a personalidade. Eles não são genéricos, né? Então é difícil você olhar pra algum e falar, isso aí qualquer um faz. A forma como eles começam, todos eles têm uma leve assinatura. do personagem ali, que condizem com o restante do bobset do personagem e com a história dele. Então eu acho que o ponto mais legal é isso, né? Eles souberam usar melhor os poderes de cada um nesse jogo. Enquanto no 9 eles estavam começando com essa onda aí, criando os X-rays e tudo mais, eles fizeram alguns ali com umas porradas bem simples, porque era o primeiro jogo, era o reboot e tal, eles já tinham refeito muita coisa, provavelmente na hora de fazer os X-rays, os caras já deviam estar com a mente estourando já de tanta coisa que eles criaram de novo no treco, né? Aí eles fizeram, não, vamos fazer um negócio bacana aqui, mas não tão elaborado, a gente vai fazer um próximo jogo e a gente vai extrapolar o negócio ainda mais. E foi o que aconteceu. Bom, meus amigos, isso tudo dito, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí esse compilado dos X-rays do Mortal Kombat X. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo quais desses X-rays aqui para vocês são os melhores e quais são os piores. Coloquem a lista aí na seção de comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder uma notificação dos próximos vídeos. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Um beijo, gostou, se você dou uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos!